Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente Cara, estamos aqui com o Radicor pra vocês E como convidado, eu tenho o chocolate Mentira, eu tenho o Just Go É que quase você não aparece né Jazz É porque você não me chama Calúnia, calúnia Calúnia rapaz Deixa eu colher essas lãs aqui Que elas estão passando um tanto quanto calor E galera, se você gosta de Hardcore, já faz o seguinte O que eles tem que fazer Jazzão? Fala, fala Eles tem que dar um Tapão no gostei, o tapa safado Galera, então deixa aquele gostei Bacanudo, como diz o Jazz Ghost E, espera aí, estou pegando aqui as lãzinhas Isso, agora eu saio Eita, fugiu uma ovelhinha, tá? Você está livre, tá? Pode passear pelo mundo, pode Pode passear pelo mundo E Jazzão, o que nós estamos precisando aqui? Nós já temos a nossa casa Que na verdade não é bem uma casa ainda Focão! Oi Ela caiu na lava sem querer, toma Que triste Mas foi para o bem maior Vou encher a pança Temos a nossa casa A casa do Midas, né? O Midas é o porquinho mais chique Ele é a namorada dele e fica em love A casa do Toddinho A casa na árvore Aqui nós temos a casa da Julia, Jazz A casa do Jabota Que negócio estranho ali E a casa dos reversos, Jazz Porém, Jazzão, está faltando um lugar de alimentação Né? Um lugar para encher a pança Suprir essa galera toda O que você sugere? Uai, mano Vamos imaginar que você acorda cedo E precisa se alimentar Onde é que você vai? Na padaria Ai, senhor garoto Então onde a gente vai agora? Fazer o quê? Na padaria de Jazz Gost Uma padaria Uma padaria gostosa Para comer um pouco de pão com bacalhau Um baguete Uma baguete Então, Jazzão Bora fazer Me explica Qual é o tipo de estrutura Que você vai utilizar aqui nessa construção? Eu vou criar uma estrutura gótica Datada de 1943 Da época pós-guerra mundial E mentira Não sei o que eu estou falando Então, Jazzão Mostra para a gente O começo da sua padaria Mano A minha padaria Quem acompanha o meu canal Sabe que é a padaria mais É a construção mais clichê do meu canal Eu já fiz ela mil vezes Eu sempre faço essa construção Eu amo ela Eu amo de paixão Ah, então é uma construção Que já apareceu lá no canal do Jazzão Exatamente Inclusive tem tutorial Só que é uma barbearia no caso Não, é porque foi alugado, né Tipo É, verdade Galera Mercado, né Mercado Aluguei o imóvel Era uma barbearia Taquei ele uma reforma E agora É, virou padaria Me ajudei, chefe Deu trabalho Pegar esses quartos O Pocão não me ajudou com os quartos não, viu, pessoal Eu coletei sozinho esse trem Não, galera Que é assim Eu precisei tomar banho Ah, tá Falou, viu Precisei fazer algo pra comer Se não te ajudar a coletar os quartos Falou do Jazz E aí Tá, agora Você vai fazer aí do lado Toma uns escadas aqui Tá Você vai fazer isso aqui Eu tô sem vidro Eu sei que você vai fazendo vidro Se você tiver vidro É assim? Isso Isso, meu garoto construtor Ah, moleque Vai fazer vidro pra nós agora Vidro Deixa eu ver se eu tenho aqui Não, não tenho Painel de vidro, na verdade Painel de vidro Então, pera aí Que eu vou ter que pegar a areia ali Ai Painel de vidrilho Deixa eu ver se Se não tem aqui Nessa fornalha Eu tenho lá no No nosso aquário Tenho Mas o aquário tá muito longe daqui Aquário? Que aquário? Jazz, você não sabe de nada Jazz, goste Tem um aquário agora? Tem Mas ele fica pra lá Lá onde? Lá longe Nossa, que isso era um aquário lá longe, rapaz? Porque lá tem muita água Muito mar Mas você teria um mar perto de casa Que doido Que loucura, bicho Não, é que na verdade não é um aquário É tipo Atlântida Que isso? É, Jazz, você tá pensando que a gente é fraco? Jazz Não, tem fornado aqui embaixo Tá pensando que a gente é fraco? Mas galera, o que eu vou fazer? Por enquanto que eu faço esses painéis aqui Cadê? Aqui Os painéis aqui O Mano Pó Já volta Galera, só tô fazendo o alimento aqui Ó Peguei o alimento Deixa eu me nutrir Que eu vou lá buscar os vidros pro Jazzão Pera aí, Jazzão Que já tô chegando Minha função tá pronta Caraca Caraca Eu só vi o bannerzinho vermelho e amarelo ali Tá muito mais do que top, mano É padaria É padaria de snow Panel de vidro Panel de vidro Eu tô imitando o italiano agora Eu não sei porquê Caraca, eu fiz muito, véi Fiz muito mesmo Peraí, tô subindo It's me Mario Pronto, Jazzão Tô aqui O que eu tenho que fazer com esse vidro? Você vai botar aqui Tudo? Sim Aí Aí você vai vir aqui E agora botar aqui Aí galera Viu o trabalho também Mais ou menos, né? Bota aqui Meu, Jazzão vai cagar Aí, aí, aí E agora? Aí agora vem o grande charme Pocão Olha isso aqui, ó Olha o que eu vou te dar Eu tenho a porta A porta de ferro que você pediu Ah, põe pra dentro Vira pra cá e põe Tá preso Como que eu saio? Não, não Sai, quebra aqui, ó Quebra aqui, ó Não Você quebrou o vidro Aí, ó Arruma aí Mais uma, por favor Ah, mais uma? É, você queria deixar esse buraco aqui embaixo Não Ai, pocão É, Jazzão vai lá dentro Aí, pronto Pronto E agora? O grande charme da parada Olha só Qual que é o charme, Jazz? Vamos ver se você consegue organizar o anagrama Você entra Ah, você entregou na ordem Sim Eu sou bonzinho E onde que eu ponho? Aqui, ó Vamos ver Quantas letras tem? P, A, D, A, R, I, A São sete letras Então, ó Vamos pegar isso aqui de reverência Um, dois, três, quatro, cinco, seis É, põe aqui, ó Começa no amarelo aqui Mas põe lá em cima Lá em cima, no rosa Não, você botou Vai ter que subir Vai ter que subir Pera, pera, pera É, Jazz É que eu não alcanço, né, Jazz? Não dá pra alcançar Sobe aqui nessa terra Pera aí Pera aí, toma o P Faz a escadinha aí, ó Isso, Jazz Faz a escadinha pra nós Tem não Vai, sobe Isso Agora eu vou te entregar Vai, ó Não, eu tô pulando Coloca aí, mano Coloca aí, Jazz Sobe o degrau Vai não Vai, vai Nossa, tá bugando Nossa Aê, Jazzão Aqui, ó Pada Ria Ria A pada, tava muito triste Onde eu falei Pada, ria Caraca, ô Jazz Ficou responsa, mano Olha só Vem pra cá, vem pra cá Deixa eu ver Aqui atrás, ó Cadê? Mano, tá muito bonito, Jazz Só falta uma coisa, Jazz Ghost O quê? Eu vou pegar um botão lá dentro É, é uma boa Pega um botão de pedra Uma alavanca Se quiser deixar assim Não, não Vai tirar daí Não acredito que você fez isso O Vidas não vai ligar Por enquanto Eu ligo Eu sou perfeccionista Não, velho Tô com um toque Eu preciso Não, pera Vou quebrar uma árvore Na moral É sério? Tão sério Não, tô brincando Não Pera aí Só que, Jazz Ninguém sabe Que tá faltando um botão ali Eu sei Esse é o grande problema Agora a árvore Tá faltando um teco Pronto Nossa Vou ter que tirar a árvore inteira Pera Pera, eu vou tirar a árvore inteira Só sério Você acha que eu tô brincando? Galera, é assim O Jazz Ele tem esse estoque, mano Vou tirar a minha Tão sério Ai, lá vamos nós Tirar tudo aqui Ser Jazz Ghost É a vida minha Que a culpa é sua Eu não Não tem nada a ver com isso Que mandou ter toque Não, agora pode deixar Não, vai desfazer sozinho Você é de boa Aê Eu consigo ver a madeira Flutuando Aê, Jazz Ghost Aê, agora tá mal Aê, 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 aê Ah, tem que botar lá dentro também, né Não, pera Não rouba Tem aqui, calma Ah, vou fazer uma placa de pressão É melhor pra dentro Vai, faz a placa E, Jazz Tá anoitecendo, Jazz Pera aí, crafting table Rápido, rápido Antes de ter emoção Eu não quero morrer Jazz, tá anoitecendo Não Pronto Aê, Jazzão Boa Mas, galera Vamos ver o seguinte Nós vamos ficar por aqui Com esse vídeo Em um outro capítulo Nós vamos Não é mobiliar Nós vamos montar A padaria do Jazz Ali dentro É mobiliar De certa forma É mobiliar Que o Jazz vai vender Cacetinhos 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 Bomba de chocolate Hum Tiga manteiga derrete Ah, moleque Então é isso, galera Caso você não conheça O canal do Jazz Vai lá Se inscreva no canal Do Jazzão E também Não se esqueça De se inscrever No canal De toda a família Que tá aqui embaixo Na descrição Não é, Jazz? É isso aí, rapaziada Escreve lá E é nóis que tá Deixa o like Um forte abraço Falou Falou